Hoje nós vamos falar sobre a hiperoxalúria, uma doença ligada aos perexossomos. A hiperoxalúria é uma condição crônica caracterizada pelo excesso de oxalato na urina. O primeiro estudo sobre essa doença foi em 1925, em uma autópsia, pelo Dr. Carlos de Poulter. Foram encontrados inúmeros cálculos renais no paciente, e isso intrigou bastante o médico na época, que cogitou ligar isso ao oxalato. Na França, a incidência dessa doença é 0,12 em 1 milhão ao ano, ou seja, bem raro. A hiperoxalúria pode se dividir em dois tipos, primário e secundário. O tipo primário é uma condição genética podendo aparecer em diversas fases da vida, e por isso divide-se em tipos 1, 2 e 3. No tipo 1, os cálculos renais podem aparecer literalmente em qualquer fase, desde a infância. No tipo 2, os cálculos renais geralmente aparecem na fase mais posterior da vida. E no tipo 3, infelizmente, aparece na primeira infância. Já a hiperoxalúria secundária é causada pelo excesso de oxalato na dieta do paciente. No pior dos casos, a hiperoxalúria leva sim à doença terminal renal, e às vezes até a morte. No tipo primário, geralmente o mais agressivo, ocorre uma falha da enzima pexomal, que transforma normalmente o glioxalato em glicina, porém, na falta dessa enzima, esse glioxalato converte-se em oxalato, causando assim um acúmulo de exceção e diversos problemas renais. Os principais sintomas da sua doença incluem febres e calafrios, mas principalmente dores abdominais e a urinar, além de sangue na urina. O diagnóstico para ela é feito através de um estudo genético, isso para o tipo 1, que é cromossômico, ou uma biópsia hepática para analisar as suas enzimas. Para o tipo secundário, é feito um histórico alimentar, ou um exame para verificar a absorção intestinal do oxalato durante a digestão. O tratamento, dos casos mais leves, é a diálise para limpar esse sal do organismo, e a redução do oxalato na dieta, ou seja, corte de alimentos como nozes, espinafre e beterraba, entre outros. No pior dos casos, é necessário um transporte de rim ou de fígado, porém, ambos mostram-se eficientes contra a hiperoxalura. A prevenção é feita através de ingestão de muita água e um consumo consciente dos alimentos com muito oxalato, então é necessário prestar atenção no que ingere. É isso! Esse foi o panorama geral da hiperoxalura. Espero que tenham todos gostado e entendido muito bem. Muito obrigada pela atenção! Legenda Adriana Zanotto